Agora eu vou apresentar para vocês a dinâmica do workshop. Nós vamos trabalhar no período das 15 às 20. Nesse tempo, todos os participantes vão passar por todas as terapias. Então, nós vamos ter um momento que vai ser por ordem de inscrição. Então, quem fizer a inscrição primeiro já está na fila para o atendimento. Um participante vai para a cura prânica, o outro participante vai para o EFT. Enquanto isso, os demais participantes estarão no grupão fazendo práticas bioenergéticas e mindfulness. Como são terapias muito pessoais, você também pode já pensar o que você quer trabalhar na EFT. A EFT é uma técnica de acupuntura emocional sem agulhas. Então, você já pode pensar qual é o tema, qual é a sua dor, o que você quer trabalhar neste dia. Depois de todos passarem por todas as terapias, voltamos ao grupo para fazermos uma partilha e a gente poder aprender mais um com os outros. Teremos um pequeno intervalo durante o período para conversarmos um pouco e depois vamos dar seguimento às terapias e a todo o processo. Então, não se esqueça, são 12 vagas, apenas 12 vagas, um grupo pequeno e restrito para que todos possam ser beneficiados com a vivência terapêutica. Esperamos você lá no dia 2 de dezembro. Eu quero que você me diga sobre a técnica terapêutica que você vai aplicar no evento Vivência Terapêutica 2. Como é que é o nome? É a Mindfulness, isso? É, a Mindfulness é uma das técnicas que serão aplicadas. A Mindfulness é a atenção plena, é a atenção ao momento presente, sem julgamentos e com acolhimento daquilo que você está sentindo. A Mindfulness você pode aplicar em qualquer local, pode ser 1 minuto, 2 minutos, até que você aumente esse tempo e ela traz inúmeros benefícios. Tem benefícios para pessoas que são ansiosas, para pessoas que têm depressão, então são vários benefícios na aplicação e continuidade de Mindfulness. E a gente pode utilizar assim para ansiedade, síndrome do pânico, culpa? Pode ser para qualquer coisa, porque ela vai atuar principalmente você entendendo todas as suas emoções, os seus processos, isso vai trazer a consciência algumas emoções que você tem e aí você vai trabalhar. Porque ao invés de você rejeitar essa emoção, esse sentimento, você vai acolher, vai entender e com isso você vai obter algumas respostas a partir da sua própria prática e vivência. E qual a outra técnica que você vai utilizar também no Encontro Terapêutico 2? Vivências Terapêuticas 2. Nós vamos trabalhar com as práticas bioenergéticas, que são práticas para ativação do seu corpo sutil e dos chakras. Toda vez que a gente faz alguma prática bioenergética visando um chakra específico ou todos eles, você está trazendo um equilíbrio energético. Quando você tem esse equilíbrio energético, você consegue perceber mais também as suas energias, além disso, colaborar para você ter uma saúde plena. Então, é claro que não basta só fazer uma prática bioenergética. Como nós somos um conjunto, tem o corpo mental, físico, emocional, psíquico, então nós temos que trabalhar todas essas vertentes. Então, os seus pensamentos e a forma como você lidar no dia a dia com as situações que aparecem, elas têm grande influência sobre esses portais de consciência que são os chakras. Então, quando você trabalha os seus chakras, naturalmente você também está trabalhando essas emoções e vice-versa. Então, eu acredito que vocês planejaram um processo sinérgico, eu vou chamar de processo sinérgico porque eu estou vendo que as três, as quatro técnicas terapêuticas praticamente que vão ser utilizadas nesse evento, elas criam um processo de sinergia entre elas. Quer dizer, uma complementa a outra e ainda a reforça, obtendo um resultado sinérgico ampliado, amplificado. Quer dizer, nós vamos trabalhar, por exemplo, com cura prânica, que busca o equilíbrio energético. Ao mesmo tempo, vai trabalhar com a prática bioenergética usando a vontade consciente. Quer dizer, um reforça o outro, ensinando ao aluno, ao estudante, a ficar independente. Você quer ir mais a FG, etc. Você pode falar para nós sobre essa sinergia, essa potencialização? Sim, porque uma vez que você aprende a lidar com as suas próprias energias, você já vai poder fazer isso sozinho, não na dependência de ninguém. Mas no nosso processo, você vai aprender a trabalhar com as suas próprias energias, você vai ter ajuda terapêutica, porque na cura prânica também você vai fazer uma limpeza dos seus cháculos, uma energização. E a EFT vai possibilitar que você trabalhe a sua dor. Qual que é a sua principal dor e qual que é que você quer levar no dia da vivência terapêutica para você, com a EFT, poder melhorar isso, ou pelo menos você ter uma clareza melhor de qual caminho você pode seguir para aplicar outras técnicas também. Então, a prática bioenergética, mindfulness, cura prânica, EFT, foi esse combo que nós pensamos para que você saia desse encontro com um equilíbrio, um resgate de técnicas simples também para o seu bem-estar. E quais os bônus que os alunos vão ganhar? Fazendo a inscrição no segundo workshop, vivência terapêutica, você vai ganhar três práticas bioenergéticas, mais três meditações guiadas e também uma mini apostila com o assunto que vai ser tratado. Todos esses bônus vão ser enviados para o seu e-mail. E o que você recomenda que os alunos preparem antes de ir para o evento? Aqueles que forem realmente participar. Se você vai fazer a sua inscrição, nós recomendamos que você escolha três situações, três problemas, três dores, para você tratar lá na EFT principalmente. Porque, fazendo essa separação, você vai bem focada para o evento, naquilo que você quer trabalhar. É claro que todas as técnicas, você vai ter insights, vai te ajudar em vários processos, mais a EFT, você vai já com o foco daquilo que você quer trabalhar. Então, escolha três situações que para você te incomoda bastante, para você levar lá e trabalhar nisso. E lembrando que os bônus que nós vamos oferecer, nós vamos entregar após o evento. Vamos enviar por e-mail após o evento. Uma coisa muito importante para ressaltar, é que nós não vamos aceitar inscrições no dia do evento. As inscrições serão até o dia 1º de dezembro. Então, corra para fazer a sua inscrição, porque são somente 12 vagas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura Abertura